Turma da Tibatinha Xilindo, com gravidade suvelar Ah, dá pra cima e vai, vai, que vai, que vai, que vai Vai lá enganadinha, vai lá com os mamãozinhos assim ó Assim, vai correr, cara da Tibatinha Sai, Xilindo Assim ó Esse passeio é infolvente, ninguém vai ficar parado Esse é o hit novo mais tacado do pé das Essa porra pega mesmo é o tal de balança, balança E no toque do solo meu corpo entrou na dança Balança, 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 balança Balança, 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 balança O balança é muito bom, é fácil de aprender É só mexer o corpo e começa a se aquecer Então vai se aquecendo que na fase eu vou parar E no toque do solo o seu corpo vai se balangar Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Olha balança, balança, balança Ai meu Deus do céu, tô cansando de falar balança, balança Balança, 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 gileno Gileno tá balangando atrás do teclado ali Sala gileno E o show para contato é 77999-868245 Fala com o gileno Esse passo é envolvente, ninguém vai ficar parado Esse é o hit novo, mas toca do seu pedal Essa porra pega mesmo, é o tal de balança, balança E no toque do solo, meu corpo entrou na dança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança O balanço é muito fácil, é fácil de aprender É só mexer o corpo e começa a se aquecer Então vai se aquecendo que na base eu vou parar E no toque do solo quero ver tu balengar Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balanga, balança, balança, balança Fala balançando o espelho, balançando a bunda, balançando todo jeito Balança, balança, balança É o ruído rosa, viu gente? Não se preocupa não Turma da Tibatinha Show, show a linha A Tibatinha vai mandar, hein? A Tibatinha não Deixa o cara cantar aí, menino Deixa o cara cantar aí Escoce a graça Não vai vencer mais na vez Exato, hein? Vários homens bomba, 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 bomba Que vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Que vários homens bomba, 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 bomba O conjunto pesadão Tá portando vários pente É tudo que eu sempre quis Pra me ficar contente Os manos tão tipo bobo E as minhas bumbum grandal Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Sai daí, minha chocana não E vai taca, 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 taca E vai taca, 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 taca Sala, Gilino Deixa eu cantar, moço, mas É a turma da Tibatinha, negão Sala, Gilino Então tudo muito bem Tudo muito bem É assim ó É assim ó Ó, ó O vários homens bomba, 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 bomba Que vários homens bomba, 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 bomba O lá Vários homens bomba, 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 bomba O quê? Vários homens bomba, 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 bomba Gilino tá o que, Jão? Pesado Vários homens bomba, 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 bomba Vai taca, taca, taca Taca, 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 vai taca E vai taca, 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 taca E vai taca, 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 taca Hoje eu tô pesadão, alombado de mulher A menina tá aqui e eu quero pegar mulher E vai taca, 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 taca E vai taca, taca, taca Aí o caralho mesmo vai vir assim ó É buco, 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 buco A menina vai dançar Bucu, buco, 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 buco Tá, Gilino? Oh, deixa eu cantar meu pai Oh, oh, oh Esse cara tá vindo assim Oh, oh Oh, meu Deus Ah, Gilino! Haha Turma da Tibatinha Turma da Tibatinha Mas rapaz no meu tempo não tinha esse negócio de celular não Esse negócio de zap zap Isso é coisa moderna demais Meu bebê é Orião Usar o Orião Tá fazendo protesto Quema, Jesus Quema Vou rezar pra queimar seu celular Vou rezar pra queimar seu celular Eu vou rezar pra queimar seu celular Vou rezar pra queimar seu celular Vou rezar pra queimar seu celular Por causa do zap zap ela não quer estudar Por causa do zap zap não pensa em namorar Por causa do zap zap deixa o feijão queimar Se você duvidar a periquita não vai lavar Eu vou rezar pra queimar seu celular Mas eu vou rezar Quema, Jesus Vou rezar pra queimar seu celular Eu disse eu vou rezar pra queimar seu celular Vou rezar pra queimar seu celular Hehehe Foi da aventura que saiu esse negócio de queimar o celular Quema, Jesus Quema Isso é trabalho de da aventura E essa é a turma da ativadinha Eu vou rezar pra queimar seu celular Vou rezar pra queimar seu celular Tá entendendo? Seu celular Eu vou rezar pra queimar seu celular Eu disse eu vou rezar pra queimar seu celular Vou rezar pra queimar seu celular Por causa do zap zap ela não quer estudar Por causa do zap zap não pensa em namorar Por causa do zap zap deixa o feijão, a carne, o bife queimar Por causa do zap zap deixa o feijão, a carne, o bife queimar Por causa do zap zap, se tu duvidar vem a periquita vai la la Vou rezar pra queimar seu celular 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 Turma da ativadinha Essa é a nova vitamina que você vai adorar Tubaína com paçoca misturou vai estourar Pega logo seu copinho na boquinha eu vou botar Se prepara aí novinha só não pode engasgar O solca, 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 solca É Tubaína com paçoca Soca, soca, que facão é esse de lendo? Escoce é gravíssimo social Só não me dá de bate aí pra bater na cabeça de de lendo Toma vagabundo É Tubaína com paçoca Soca, 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 soca Só que é Tubaína com paçoca E o zap zap mais estourado é 7791075616 Te bate a produções Vem assim vem Essa é a nova vitamina que você vai adorar Tubaína com paçoca misturou vai estourar Pega logo seu copinho na boquinha eu vou botar Se prepara aí novinha só não pode Oh soca, 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 olha o falsete E soca, 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 soca Vem assim ó Soca, 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 soca É Tubaína com paçoca É Tubaína com paçoca, soca, 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 soca as novinha vai no chão vai fazer mais uma vez vai Ó A vitamina é gostosa e você vai adorar Tubaína com paçoca na boquinha eu vou botar O gileno já tomou O gileno já tomou e o gel vai tomar Tubaína com paçoca eu vou botar é pra lascar Oh soca, 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 soca O alô patucu na arébadeira tamo junto parceiro Sola gileno, sola, tibatia neles Agora eu tô estourado é só tô dando vitamina com paçoca Tubaína com paçoca vitamina é estourada Turma da tibatinha, turma da tibatinha E essa é a turma da tibatinha Sola gileno Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Metei o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Mas se vê por aí Ai da nada Na hora de te levar pra casa Tu me deu uma dedada Eu fiquei todo assadinho Toma, toma de lá Toma, toma daqui Toma, toma de lá Toma, toma daqui Ai safada Na hora de tu me levar pra casa Tu meteu o pé na estrada E deixou um recadinho Nós se vê por aí 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 Sola gileno Ai cê bota a cabeça Dá pra ver bicho degona Já 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 Quero ver todo mundo assim Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida Envolvida com a tropa Começou seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai safada Na hora de te dar uma lapada Tu virou e me deu uma dedada Eu falei Ou some daqui Toma, toma de lá Toma, toma daqui Escoce grave O oficial Ay safada Na hora de te dar uma lapada Tu meteu o pé na estrada E deixou Um recadim Nós se vê por aí 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 Ay donada Na hora de te levar pra casa Eu ia te dar uma lapada Mas eu me lasquei todinho Nós se vê por aí, eu tô fora daqui Nós se vê por aí, nós se vê por aí Ai safada, na hora de eu te dar uma lapada Tu meteu o bom pé na estrada E deixou eu sozinho aqui Nós se vê por aí, nós se vê por aí Nós se vê por aí, nós se vê por aí Sola! Pesado, hein? E essa é a turma da Tibatia Contato 7799868245 Fala com o gileno